Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar o que veio na minha caixinha da Glambox de agosto que até me mandaram mensagem perguntando Dai, por que você ainda não postou a sua caixinha? Porque ela só chegou hoje, mas finalmente está aqui a minha Glambox Feelings que é a edição desse mês, né? Veio a caixinha toda com a temática meio zen aqui, né? Muito bonitinha Vieram seis produtos na minha caixinha esse mês, tá? Que já já eu mostro pra vocês Pra quem ainda não é assinante da Glambox ou quer renovar a sua assinatura Eu sempre divulgo aqui no vídeo que eu tenho um cupom de desconto que é o cupom da Glam Esse cupom ele dá até R$80,00 de desconto na assinatura anual Então como funciona? Se você usar esse cupom você ganha 10% de desconto em qualquer plano No plano mensal, o plano mensal normal ele custa R$82,90 Então ele cai pra R$74,61 no primeiro mês Já no plano semestral ele custa R$75,90 Mas ele cai pra R$68,31 no mês, durante seis meses Já no plano anual, com 10% de desconto Ele cai de R$67,90 pra R$61,11 ao mês E você ainda ganha brindes na sua caixinha usando esse cupom no plano anual Essa semana, olha só, a Glambox ela tá dando um kit da Natura Então é um creme hidratante pras mãos Mais uma colônia da linha Ecos da Natura Então não perde, viu? Use esse cupom na hora da assinatura Você pode tanto inserir ele lá no site Como clicar no link que fica aqui no box de descrição do vídeo Que você vai direto pra área da assinatura Já com o cupom inserido E esse cupom, ele também dá desconto lá na loja oficial da Glambox Que é a glambox.com.br Qualquer compra que você fizer lá na loja Se você usar o cupom DAIGLAN Na finalização da sua compra Você ganha 5% de desconto em qualquer produto, tá? Então qualquer comprinha que você fizer lá Não esquece de botar esse cupom Pra garantir mais desconto Além dos descontos que já tem normalmente lá na loja Ah, e um recado muito importante esse mês É que depois de 5 anos sem reajuste nos valores A Glambox, ela vai reajustar o preço das assinaturas no próximo mês, tá? Então esse mês é o limite pra você assinar com desconto, né? Com esse valor antigo que já tá aí há 5 anos na assinatura, né? Então se você fizer o plano anual até esse mês, tá? Você vai continuar pagando R$61,11 por mês Durante os próximos 12 meses, tá? Depois a assinatura, ela vai ser reajustada, né? Então ela vai ficar um pouquinho mais cara aí Mas ainda vai ter um descontinho Então, ó, esse mês o limite pra você assinar com desconto Então tá aqui o cupom, tá? Só colocar DAIGAN lá na área da assinatura Mas vamos aos produtos da caixinha desse mês Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que veio Vou falar sobre cada produtinho no vídeo Olha só Vou começar, ó, por essa pomada corporal Rosé Que é a pomada da marca Você Bela, né? É uma embalagem aqui, ó, de 150 gramas, tá? Essa pomadinha, que é uma pomada Rosé Deixa eu mostrar pra vocês aqui como ela é Olha só Ela é bem rosadinha A corzinha dela aí, ó Deixa eu ver se dá pra ver Ela tem uma textura, né? De pomada mesmo, corporal Que é uma textura levemente mais densa, né? Que os hidratantes comuns E a marca diz aqui que ela é de uso diário, tá? E voltada pra todos os tipos de pele A pele absorve super bem quando você passa esse hidratante Sem contar que tem um cheirinho muito gostoso, gente Ele é bem perfumadinho, tá? E a pele fica super hidratada depois do uso Eu vi aqui, ó, aqui na composição, tá? Tem óleo vegetal de girassol Glicerina vegetal também É um produto vegano não testado em animais, tá? E essa pomada aqui Eu vi na internet Ela tá custando aí, ó No site da marca R$76,20 E outro produtinho que eu recebi Foi esse sabonete líquido facial de pitaia Aqui da marca Ravena Premium É uma bisnaga de 60ml, tá? E ele promete controlar a oleosidade, né? E também fazer uma limpeza profunda na pele Tem extrato de pitaia E alga fucos na composição Aqui na embalagem, ó A marca diz que tem como função Remover as impurezas da pele De forma equilibrada Ajudando a não ressecar E também não acelerar a produção de oleosidade O resultado é uma pele com aparência rejuvenescida E macia, né? No meu caso eu tenho pele oleosa, né? Eu coloco isso lá no meu perfil de beleza, né? Então esse tipo de sabonete líquido aqui É ideal pra quem tem esse tipo de pele Assim como a minha, né? Uma pele mais oleosa Uma pele mista também Porque ele ajuda a fazer aquela limpeza profunda, né? Mas não resseca a pele Pra não dar aquele efeito rebote Esse produtinho aqui, tá? Essa bisnaguinha de 60ml Ele tá à venda lá no site da marca, ó Por R$52,90 Eu recebi também, ó Esse produtinho aqui da Mush Bee Que é o Argila Tera É uma bisnaga, ó De 60 gramas Mas ele não é uma máscara facial, tá gente? Parece É um creme hidratante facial Que tem argila branca e aloe vera na composição Inclusive aqui na composição Eu vi que o aloe vera é o primeiro ingrediente, tá? Então tem bastante aloe vera na composição Que ajuda a hidratar bem a pele, né? É um produto dermatologicamente testado Rico em ingredientes de origem vegetal e mineral, né? Que deixa uma pele mais macia Purificada, revitalizada E também uniforme, né? Deixa eu mostrar como é a textura dele É um creme bem branquinho, ó Que pode ser aplicado aqui em todo o rosto Olha só como ele é bem levezinho, né? E tem aí um pouco da argila branca na composição, tá? E também aloe vera Como eu falei, né? E essa bisnaga aqui de 60 gramas, tá? Ela tá à venda lá no site da marca Por R$54,90 E outro produtinho que veio esse mês Foi esse desodorante antitranspirante em creme invisível Da linha Natura Todo Dia Eu até recebi um produtinho bem parecido com esse aqui Eu não sei se vocês lembram Só que ele tinha fragrância No caso, esse aqui que veio pra mim Ele é sem perfume, tá? Então esse desodorante aqui Ele é sem fragrância Eu gosto muito da embalagem dele, né? Porque ele é assim, olha Tem uma embalagem redondinha aqui, né? Que você aplica o creme direto nas axilas Sem contato, né? E ele é ótimo Tem um tamanhozinho assim Ótimo pra carregar na bolsa Pra poder reaplicar também, né? E os diferenciais desse desodorante aqui Pra quem não conhece É porque ele tem um complexo dermocalmante, né? Com provitamina B5 Ele tem a tecnologia invisível Que evita, né? As manchas em roupas claras e escuras Protege por 48 horas É fácil de aplicar E também tem um tamanho prático Como eu falei, né? Esse desodorante aqui Essa embalagem de 80 gramas Ela tá à venda Tá no site da Natura Por R$25,70 E também veio, ó Esse desodorante Colônia aqui Que é uma fragrância da Rica de Marré Em parceria com a Vult A Rica de Marré É uma influenciadora digital bem conhecida, né? E nessa linha com a Vult Ela tem essa fragrância aqui Que eu acredito que esteja escrito em inglês Que é Rose in Paris Aqui na embalagem, ó Eles explicam um pouquinho Que é uma fragrância inspirada na Cidade das Luzes Traz um exclusivo acorde de champanhe Que celebra a autenticidade de Rica de Marré As notas frutais, borbulhantes e o dulçor da baunilha Envelopadas por um rico buquê floral rosado Remete à combinação única entre modernidade e sofisticação Então deu pra pescar mais ou menos aí um pouquinho do que é essa fragrância, né? E o caminho olfativo dela, né? É um chipre floral com exclusivo acorde champanhe Deixa eu mostrar pra vocês Com uma embalagenzinha por dentro Que é muito bonitinho, ó É uma embalagem que vem com uma fitinha aqui, né? E ela é uma embalagem, ó De 50ml, tá? Esse perfume aqui Ele tem 50ml Eu já testei aqui antes de gravar Achei muito gostosinho Eu ainda não sei em relação à fragrância, tá? Não testei por muito tempo aqui Mas achei o cheiro dele bem gostoso E esse perfuminho aqui da Vult Tá à venda lá no site da marca Tá por R$69,90 E eu recebi também, ó Esse produtinho aqui da marca Seresify My Beauty É uma ampola de hidratação De 45ml Embalagem plástica, tá? Essa ampolinha aqui Ela promete hidratação Brilho extremo E reparação E aqui na embalagem Olha, dizem, ó Que a ampola de hidratação Possui fórmula rica Em ativos como O pantenol O cericil Que é uma ativa base de cericina, né? Que ele ajuda a selar as cutículas E também recuperar os fios E óleo de rícino, né? Que agem profundamente nos fios danificados Proporcionando reparação da fibra capilar Brilho extremo E uma hidratação profunda E duradoura, tá? Eu já vi algumas meninas recebendo Alguns produtinhos dessa marca aqui, né? É a primeira vez que vem pra mim Porém, eu não encontrei o preço Em lugar nenhum, tá, gente? Eles não estão... O site deles tá fora, né? Eu não consegui entrar lá no Instagram também Não tem tanta informação Portanto, vou ficar devendo O preço dessa ampolinha aqui Porque eu não encontrei ela Em nenhum lugar Em nenhuma loja Então, não consegui deduzir aí Mais ou menos o valor, né? Baseado em outros produtos da marca também Então, não vou considerar o valor Dessa ampolinha aqui Mas ela veio como um sexto produto Na minha caixinha E esse pincelzinho Que veio aqui na minha caixinha Que é um pincel espátula É uma troquinha Que eu fiz lá no Glam Club, tá? Já faz um tempinho Que eu não trocava nada por lá Eu vi esse pincel aqui Espátula Que eu gosto muito de usar, tá, gente? Principalmente pra aplicar Máscara facial E também argila no rosto Então, eu troquei ele Por 300 Glam Points, tá? Nem foi baratinho Mas é porque o preço dele de mercado Também não é barato Lá no site da New Face, né? No site da própria marca Que eu encontrei ele por 39,90 Então, eles vendem esse pincel espátula Aqui por 40 reais E por isso ele tava por 300 Glam Points Lá no Glam Club E como eu já tinha os Glam Points acumulados Lá, né? Fazia um tempinho que eu não trocava nada Troquei por um produtinho aqui Que vai ser bem útil pra mim Então, recapitulando a caixinha desse mês Que foi a Glam Box Feelings, né? A caixa de agosto da Glam Box Eu recebi, ó, uma pomada corporal, né? Que é um produtinho corporal Um sabonete líquido facial Recebi também um creme hidratante facial Um desodorante antitranspirante em creme Uma fragrância aqui da Vult E também uma pola de hidratação capilar Junto, esses seis produtinhos aqui Deram um total de 279 reais Lembrando que eu não estou considerando O valor dessa ampolinha Porque eu não encontrei Então, certamente, aí a caixa deve ter batido Aí perto dos 300 reais esse mês Então, ó, se você ainda não é assinante da Glam Box Ou quer renovar a sua assinatura Não esquece, tá? Vou deixar o cuponzinho aqui na tela Que é o cupom da Glam Que ele dá 10% de desconto em todas as assinaturas, tá? E no plano anual você ganha até 80 reais De desconto mais brinks Ele também funciona lá na loja oficial da Glam Box Que é a glambox.com.br barra loja Usando esse cupom você ganha 5% de desconto Em qualquer produto, em qualquer compra, tá bom? Então não esquece o cuponzinho aqui embaixo da Glam E também tem um linkzinho aqui na descrição do vídeo Que é só você clicar Que ele vai direto lá pra área da assinatura Já com o cupom inserido Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se curtiu não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo Se inscreve também aqui no canal Pra acompanhar os próximos vídeos E não deixe de me seguir lá no Instagram Que eu vou deixar aqui na tela Que é o arroba da Iene Calmon E um beijo e até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Amém.